O que é que a gente está aqui? Estamos trazendo aqui mais um pouquinho pra vocês E olha aí Vamos fazer aí Um caseiro de peito de frango Eu não tenho triturador, gente Por enquanto, né? Um dia eu vou conseguir comprar um pra mim Então eu triturei o meu peito no meu liquidificador mesmo Dá certo também Fiquei com um pouco de medo de queimar, mas dá certo Olha aí, eu já triturei o peito Aí depois eu vou triturar o restante Misturei aí, ó O restante do peito que eu triturei E vou colocar os meus temperinhos Então eu coloquei aí cebola Logo depois eu coloquei o alho E coloquei limão Coloquei sal Coloquei também um pouco de De tempero Creme de cebola, aliás Olha aí, gente Tô colocando o alho Aí coloquei um pouco de creme de cebola Que eu uso pra fazer strombonoff Que também dá muito certo pra colocar nessa receita Porque ela tem uma liga e ela faz os seus mini tiques Ficar bem saboroso E coloquei bastante aí, ó E você pode colocar aí os temperos da sua preferência Você pode colocar Fábrica, pode colocar Pimenta do reino E eu fui colocando aí os meus temperinhos que eu tinha aqui Olha só Agora a gente amassa Bastante aí pra misturar os temperos Depois que você misturar bastante aí os temperinhos que a gente colocou A gente vai modelar os nossos bolinhos Na verdade não são bolinhos Eles são modelados igual o bife de hambúrguer Depois que você amassa aí Você dá uma amassadinha nele Passa na farinha de trigo E vai colocando aí Tem também uma farinha própria Que se você quiser comprar Você pode comprar pra poder Você empanar eles Eu como não tenho A gente vai no improviso E empana então com a farinha de trigo Que também dá super certo Então aí eu vou Fazendo Os nossos bifinhos aí E vai passando aí na Farinha de trigo E logo o outro passo aí Já é fritar os nossos bolinhos Os nossos mini tiques Que vocês vão ver que beleza que fica Isso fica uma delícia gente Porque toda receita que você faz caseira Fica melhor do que as que você compra no mercado Porque não tem É tudo muito natural É só mesmo as coisas que você colocou aí Os temperos Que fica muito saboroso Vocês fazem aí na casa de vocês E depois vocês vêm aqui nos comentários Falar se vocês gostaram dessa delícia Que fica muito bom Então aí Eu já estou Modelando aí Os nossos bifinhos E vamos ver aí Olha a quantidade que deu Deu esse tanto aí E eu vou fritar Pra vocês verem Como que fica Isso fica muito bom Quem gostou do vídeo aí Não deixa de curtir Compartilhar Compartilhar Comentar Seguir a gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus Vamos aí fritando Olha só aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus